Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Aproveitando que o novo livro de Tolkien já está chegando às livrarias, esse é um bom momento para nós continuarmos o Diário de Leitura de Beren e Lúthien. O Diário de Leitura de Beren e Lúthien Como faz um certo tempinho desde que fizemos o último vídeo do Diário de Leitura de Beren e Lúthien, hoje é um bom dia para nós relembrarmos alguns conceitos que nós já vimos. Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixa a sua curtida, quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botão de se inscrever e depois já clica aqui no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Nós já temos uma playlist aqui no TT contendo seis vídeos com o Diário de Leitura de Beren e Lúthien. Nós começamos a fazer esse Diário de Leitura quando o livro foi lançado lá no exterior. No entanto, no começo do ano nós tivemos que dar uma suspendida devido a alguns compromissos particulares e também algumas programações que nós queríamos colocar aqui no canal. É essencial que vocês vejam os vídeos anteriores para ter uma visão geral do livro. Mas como eu falei, como já tem alguns meses desde que o último vídeo foi lançado, eu vou aproveitar hoje para relembrar alguns conceitos importantes que já tinham sido passados. Isso porque, como nós sabemos, o livro é composto de trechos de diversas versões da história que Tolkien escreveu. Entendendo de onde cada trecho foi retirado, é possível ter uma compreensão melhor da evolução do conto. A primeira coisa que eu quero relembrar é o que é o conto de Tinúviel. Esta é a versão mais antiga da história. No entanto, o primeiro manuscrito dessa história, de 1917, foi perdido, já que ele foi escrito a lápis, e Tolkien depois escreveu a caneta por cima dele. Essa versão, a caneta, é a que entrou para o Livro dos Contos Perdidos, que faz parte lá da série A História da Terra-média. Em O Conto de Tinúviel, Beren era um elfo dos Noldorli, ou Gnomos. Muitas pessoas estranharam essa nomenclatura de Gnomos, mas é que o próprio Tolkien utilizava esse termo para aqueles elfos que posteriormente foram chamados de Noldor. Tempos depois, justamente para não confundir com os Gnomos do Folclore fora de seu legendário, Tolkien parou de usar esse termo e ficou estabelecido apenas Noldor. Para mais detalhes sobre O Conto de Tinúviel, confiram o TT nº 158, que é o vídeo nº 2 desse diário de leitura. O próximo termo a ser relembrado é o Esboço da Mitologia. O Silmarillion Em inglês, Sketch of the Mythology é simplesmente a primeira versão de O Silmarillion. É o chamado O Silmarillion original, como o próprio Tolkien o denominou tempos depois. Foi escrito em 1926 como uma espécie de resumo do plano de fundo no qual estava inserido o poema aliterativo de Os Filhos de Húrin. Tolkien escreveu esse resumo para que seu antigo tutor pudesse entender o mundo no qual estava inserido o conto de Túrin Turambara. Para saber mais sobre O Esboço da Mitologia, confira o TT nº 166, que é o vídeo nº 4 do diário de leitura. A próxima versão da história que eu quero falar está em A Balada de Lathian. Este é um longo poema escrito em 1925, portanto um ano antes do Esboço da Mitologia. É o segundo maior poema sobre os Grandes Contos dos Dias Antigos, ficando atrás apenas de Os Filhos de Húrin. Foi publicado pela primeira vez no volume 3 de A História da Terra-média. A Balada de Lathian contém 4.223 versos e 14 cantos, sendo que ela nunca foi finalizada por Tolkien. Ela termina no momento em que Beren perde sua mão que foi abocanhada pelo enorme lobo Karcharoth. C.S. Lewis ficou deleitado ao ler a balada e destacou nela dois aspectos. O senso de realidade do plano de fundo e o valor mítico. Lathian significa libertação do cativeiro, e no próprio Silmarillion publicado existe uma referência a essa balada, dizendo que ela é a versão mais completa do conto de Beren e Lúthien. É uma pena que Tolkien não tenha terminado esse poema. A seguir temos o chamado Quenta Noldorinua, que Christopher Tolkien chama apenas de Quenta. É a única versão completa e acabada que J.R.R. Tolkien conseguiu fazer de Silmarillion. Foi datilografado em 1930 e teve como forte referência o esboço da mitologia. Aqui já aparece o estilo próprio do Silmarillion, mas de uma forma mais condensada, como se fosse um grande compêndio. Os Noldor ainda eram chamados de Noldorin ou Gnomos. É no Quenta que surge na história de Beren e Lúthien a figura de Felagund, que na época ainda era considerado filho de Finroth. Nos vídeos passados do Diário de Leitura nós já fizemos um grande resumão de todas essas passagens e esses trechos até a página 141 da edição britânica. Isso corresponde à página 158 da edição brasileira. Depois dessa página nós temos um trecho bem longo intitulado A Narrativa em A Balada de Lathian Até o Seu Término. No último vídeo do Diário chegamos à parte em que Beren morre e Mandos faz uma concessão a Beren e Lúthien. No presente trecho de A Balada de Lathian, a história está no ponto em que Lúthien está confinado em Argothrond por Curufin e Celegorm. Como esse trecho é bem longo, com mais de 100 páginas, eu vou apresentar apenas alguns dos principais pontos dele. Esse trecho apresenta a origem de Huan, o cão de Valnor, inclusive é bem interessante pois mostra desde que ele era apenas um filhote. Já em Beleriand o poema fala das caçadas contra os lobos de Thul. Como já vimos antes, Thul é o mago necromante que mais tarde receberia o nome de Sauron. Fala-se de como em meio à caçada eles encontram Lúthien que lhes conta sua história e ela então é levada para Nargothrond. E depois de como Huan a auxilia a fugir do cativeiro. Depois o poema já passa para o cativeiro de Beren, Felagun de seus companheiros. A chegada de Lúthien e a canção que ela entoa do lado de fora da fortaleza de Thul. A terrível luta de Huan com Thul em forma de lobo. É interessante que no Silmarillion, na descrição dessa luta é dito que Sauron muda de forma várias vezes, inclusive se transformando numa serpente. Só que aqui no poema ele muda para a forma de Worm, que significa verme. Para Tolkien nós sabemos que verme é o mesmo que dragão. Tanto é que Ronald Quirmsen, na tradução para o português, colocou dragão nesse trecho. Lúthien encontra Beren chorando sobre o corpo de Felagund. E aqui uma das provas de que Felagund reencarnou, pois é dito que enquanto seus ossos estão lá naquele monte preservados, ele mesmo estava caminhando por Valinor. Quando chegam à fronteira de Doriath, Beren comunica a Lúthien que pretende terminar a sua demanda, ou seja, cumprir o juramento que havia feito a Thingol. A história segue bem semelhante ao que nós conhecemos lá pelo Silmarillion publicado, mas claro que com todo aquele lirismo que faz parte do poema. Um fato bem interessante é que o poema apresenta o desafio que Fingolfin fez a Morgoth, incluindo aí a luta deles. Imaginem só essa luta em poemas de Tolkien e com a tradução de Ronald Quirmsen. Ficou simplesmente incrível! Esse é só um pequeno trecho para vocês sentirem um gostinho. Depois tem o encontro de Morgoth com Lúthien. O trecho da Balada de Lúthien termina quando o lobo Karcharoth abocanha a mão de Beren com a Silmarillion. A próxima seção do livro é sobre o Quenta Silmarillion, mas para saber do que se trata, nós vamos deixar para o próximo e último vídeo do Diário de Leitura de Beren e Lúthien. Então é isso, pessoal. Hoje nós fizemos mais uma grande recapitulação dos principais escritos onde Tolkien inseriu o conto de Beren e Lúthien. E agora que a versão nacional do livro foi lançada, falta apenas um vídeo para nós terminarmos esse Diário de Leitura. Como vocês viram, já comecei a misturar os comentários entre a edição britânica e a edição nacional. Mesmo que os vídeos anteriores tenham sido feitos com base na edição da Inglaterra, os comentários continuam sendo os mesmos. O conteúdo do Diário continua sendo igualmente relevante para a edição brasileira de Beren e Lúthien. Dúvidas como por que Tolkien utilizava Gnomos, por que está escrito Melkor sem o R ao invés de Melkor com o R no final, quem seria Tinuelint e outros personagens, tudo isso vocês vão encontrar nos vídeos anteriores desse Diário de Leitura. E em breve nós vamos fazer também a resenha de Beren e Lúthien traduzido por Ronald Kiermsen. E eu quero agradecer imensamente aos padrinhos e madrinhas que estão nos ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. E seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa já o seu like. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve aqui no canal. Ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e no Instagram. Participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis, se quiser já encomendar o Beren e Lúthien que já está disponível, faça pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk lá na Amazon.com.br e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!